O que tem dentro desse nosso programa, né? O Oracle Database do básico e avançado. Como você pode ir realmente do básico até o avançado no Oracle Database? Cara, tira a certificação do OCP19, que é o Oracle Certified Professional. E lá você vai ter basicamente os módulos que caem na prova de certificação. Primeiro que nós temos duas provas a serem feitas para você ser um OCP. Se você já tem uma certificação antiga e quer fazer um upgrade, cara, você pode fazer só a prova 083. Se você está começando do zero, você realmente vai ter que fazer duas provas, a 082 e a 083. E o que cai dentro dessas provas? Na 082 vai cair o workshop de administração, que é você entender a arquitetura do Oracle Database. Vai cair a parte de introdução ao SQL. Muitas vezes muita gente não tem um SQL bom aí na faculdade. A gente sabe que as faculdades não entram com profundidade no assunto. E aí você vai ter dentro desse programa basicamente a estrutura aí para essa primeira prova, que é a 082. A segunda prova é a 083, que cai um pouquinho mais de conteúdo sobre a arquitetura multitenant, que é uma arquitetura que foi criada aí no Oracle 12c, que é uma arquitetura que você tem uma estrutura muito boa para a consolidação e para a cloud, o C do Oracle 12c era de cloud. Backup e recovery, como que você recupera o backup, como que você faz o backup, mostrando cenários práticos, diversos tipos de recuperação. Deploy, patch, upgrade, como que você realmente consegue aplicar um patch no Oracle, fazer um upgrade para a versão 19, quais os métodos de migração, etc. Oracle Database 19, sem new features, quais são as features novas, o que você tem de novo na versão 19, para que você realmente consiga visualizar essas novas features na prática. e o workshop de administração focado mais na parte de performance. Então, esses são os pontos que caem na prova de certificação, que você vai ter uma videoaula para cada tópico da prova. A gente vai realmente te mostrar com profundidade, não só te preparar para a certificação, cara. Certificação, só um detalhe. A certificação vai só testar o seu nível atual, mas a gente vai te preparar para o mercado para estar atuando em grandes projetos. Beleza? Boa... 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 Obrigado.